Essa é a pior coisa que você precisa fazer se quiser crescer no YouTube, pois mentiram para você que você precisa postar todos os dias para conseguir crescer no YouTube, pois a realidade é o extremo oposto que provavelmente se você estiver postando diariamente você não vai ter resultados. Nesse vídeo eu vou te mostrar quais as provas eu tenho sobre isso, do quão mal que está fazendo para você e para o seu canal, exatamente porque você não deve postar todos os dias e mais várias outras informações valiosas que a maioria não sabe sobre o algoritmo do YouTube e como crescer. Ah, mas canal X posta todos os dias e é grande, então eu vou fazer isso também. Então, além disso, eu vou te passar o motivo para você não se espelhar nesse quesito desses canais e qual vai ser a frequência de postagem ideal para você conseguir crescer sem precisar ficar postando todos os dias. Pois eu sou o Calvo, especialista em estratégias de crescimento e vendas no YouTube e eu sei como é a realidade de você que está lá postando todos os dias, dia após dia, postando vídeos e ainda assim não tem resultados. Os vídeos não passam nem de 50 visualizações, eu te entendo porque essa mentira foi contada para você. É de certa forma intuitivo você olhar o que os grandes canais fazem e tentar replicar no seu canal. Então, se eles postam todos os dias, você posta todos os dias porque você entende que é isso que faz eles crescerem, quando na realidade isso é uma mentira. Mas a culpa também não é sua por acreditar nisso, pois também muita gente que não entende verdadeiramente do YouTube fala isso por aí. E quando você não tem o conhecimento muito aprofundado do assunto, pode parecer lógico fazer essa analogia, pois se você olhar aqui, canais como o do Felipe Neto postam todos os dias, até mais de uma vez por dia. Canais de Minecraft, de gameplay postam uma vez por dia, canais de cortes postam inúmeras vezes ao dia. Então é completamente lógico que você pense que postar todos os dias melhora os seus resultados, mas não necessariamente. Qual que é o motivo de você não se espelhar nesses canais, verdadeiramente deve fazer para conseguir crescer? Esses canais, eles têm três coisas que para eles faz sentido postar todos os dias. A primeira é que eles estão no nicho de entretenimento, então é muito mais fácil um vídeo de entretenimento todos os dias do que um vídeo educacional, um vídeo ensinando, um vídeo que agrega valor às pessoas todos os dias. O segundo ponto é a experiência. Se você for ver muitos desses canais, já tem muito tempo que gravam vídeos para o YouTube, então eles já têm a experiência e a facilidade de saber o que funciona, o que não funciona e como gravar um vídeo mais fácil. Então para eles é muito mais rápido tirar o tempo de produzir vídeo todos os dias e somando também o terceiro tópico, que eles têm uma equipe. Então eles apenas precisam de gravar, pois tem uma pessoa que vai fazer o roteiro, uma pessoa que vai editar, uma pessoa que vai subir no YouTube, sei lá. Provavelmente eles têm pessoas que ajudam no processo, então fica muito mais fácil deles se dedicarem o suficiente para estar postando um vídeo por dia. Enquanto você que está sozinho, se tentar postar um vídeo por dia, dificilmente vai conseguir ter resultados, pois não vai ter tempo de focar em cada uma dessas coisas. E fazer cada uma delas com qualidade, pois no YouTube é muito mais importante a qualidade do que a quantidade. Esse deve ser o seu foco, não postar todos os dias, mas postar o melhor vídeo possível. Pois se você for ver, o que você prefere? Um vídeo que rende 100 mil visualizações ou 100 vídeos que te dão 100 visualizações cada? Acredite que é a primeira opção, pois é menos trabalho e mais resultado. E isso é completamente possível se você focar na qualidade. Fazer com que esse único vídeo seja o melhor que você consegue produzir. E quando eu digo qualidade, focar na qualidade, não só na qualidade de áudio, de vídeo, mas quando eu digo qualidade, eu digo focar nos pontos que o algoritmo quer que você foque para conseguir crescer. Pois o YouTube deixa muito claro o que é preciso você focar para conseguir crescer, mas a grande maioria não sabe disso. Então aqui eu vou estar te mostrando no meu YouTube Studio. Se você vir nessa parte aqui, estatísticas, conteúdo e DC aqui, vai chegar nessa parte, nessa pirâmide invertida. E aqui vai estar esse izinho. Se você colocar o mouse em cima, vai estar mostrando, para ter mais chances de ter o seu conteúdo sugerido pelo YouTube, basta aumentar a taxa de cliques e o tempo de exibição do seu vídeo. Então aqui ele fala exatamente o que você precisa focar para ter o seu conteúdo mais sugerido. Em momento algum, ele cita quantidade e sim qualidade. Conseguir o máximo possível dessas duas métricas aqui. Então o que você deve focar não é postar um vídeo todo dia. É fazer o vídeo que tenha a maior taxa de cliques e o maior tempo assistido. Pois se você não está crescendo, o mais provável é que você não esteja focando o suficiente nessas duas métricas. Inclusive, se você acredita que ainda assim está fazendo tudo certo e não está conseguindo crescer, tem esse outro vídeo aqui no card que eu vou estar deixando para você, para você acessar. Mas, para esse vídeo, o que eu tenho para te passar é para você focar em fazer com esmero cada etapa do seu vídeo. Desde a pesquisa de tema, criação de roteiro, na gravação, na edição, até o upload do seu vídeo dentro da plataforma. Fazer cada um desses com detalhe, com qualidade, o melhor que você pode fazer. Porque eu duvido se você posta todos os dias, no seu dia a dia, tem dias que você está mais para baixo, não está tão afim de fazer e vai acabar soltando um vídeo mais ou menos. Apenas para fazer volume, porque você acredita que a frequência é importante. Quando, na verdade, seria muito melhor que você pegasse todos os esforços que você fez para postar sete vídeos na semana e focar em apenas um. que vai ser o seu melhor possível. Pois é uma grande característica do YouTube, que ele continua entregando seus vídeos mesmo depois de anos. Mas você acha que esse vídeo que você publicou, que você fez em um dia mais ou menos, apenas para cumprir volume, vai ser um vídeo que vai estar trazendo pessoas para o seu canal mesmo depois de anos? Eu acredito que não. Porque dificilmente vai ter uma alta taxa de cliques e um alto tempo assistido, então ele vai deixar de ser divulgado. Enquanto um vídeo que você fez com o maior cuidado que você pôde, provavelmente ele vai continuar te trazendo visualizações para o resto da sua vida. Assim, você consegue ter muito mais resultado com menos trabalho. Ao invés de você produzir todos os dias um vídeo, se você juntar seus esforços para produzir apenas um vídeo e esse vídeo continuar te gerando visualizações para sempre, é muito melhor para você. Assim, você trabalha uma vez e tem resultado para sempre, ao invés de ser necessário estar produzindo todos os dias para continuar crescendo e tendo visualizações. Espero que esse ponto você já tenha entendido. Ok, não é legal postar todos os dias, mas qual que é a frequência ideal de postagem? Eu sei que você quer um número mágico, por exemplo, dois vídeos por semana, dez vídeos no mês, mas isso não existe, pois é independente de caso a caso. Mas para você, o que você pode se basear para definir a frequência de postagens que é ideal para você é produzir o máximo que você conseguir, mas sem perder a qualidade. Então foque em produzir um vídeo na melhor qualidade possível, pensando muito bem no tema, no roteiro e em todas as etapas na produção dele e veja quanto tempo você demorou para isso. Se foram cinco dias, ok, então você posta ali de um a dois vídeos por semana, vai ser o ideal para você, pois você demora aproximadamente cinco dias para produzir um vídeo de alta qualidade. Se você consegue fazer isso em um dia, ótimo, então talvez para você postar todos os dias seja viável. Ou talvez para você demore 14 dias para fazer esse vídeo, então vai ser necessário dois vídeos por mês apenas. Então isso varia de caso a caso. E para você que se interessou em gravar os vídeos apenas uma vez e continuar ensinando visualizações para sempre, o que mais vai te ajudar vai ser fazer SEO bem feito para o YouTube. Então além de você ter as pessoas chegando no seu canal diariamente, vendo das pesquisas, diariamente tem pessoas pesquisando sobre termos e já querendo saber sobre aquele tema. E se você tem um vídeo no seu canal e aparecer para ela a chance de você conquistar uma visualização muito alta, isso vai te ajudar, pois mesmo sem você postar vídeos, você vai continuar recebendo visualizações. Isso gera um efeito bola de neve, um efeito em que você posta um vídeo e recebe, vamos supor, uma visualização por dia. E aí depois que você posta o segundo vídeo, essa uma visualização por dia que você ia continuar gerando, vira duas visualizações por dia e assim por diante. E aí começa o seu crescimento exponencial no YouTube e que mesmo sem você postar, você vai continuar recebendo visualizações todos os dias. Então se eu conseguir te mostrar que postar todos os dias pode ser o maior erro que você pode crometer na hora de crescer um canal no YouTube, se inscreve nesse canal, pois eu vou estar sempre postando outros vídeos que vão estar te ajudando a crescer ainda mais e melhorar a sua caminhada nessa jornada além do YouTube. E se você quiser acelerar ainda mais esse caminho e ter o meu acompanhamento personalizado, me chame no direct aqui nesse arroba no Instagram que eu vou ter o maior prazer em poder te auxiliar. E não deixe de assistir também esse outro vídeo que eu estou indicando aqui pra você, do ponto mais provável que está te pedindo de crescer no YouTube e esse outro aqui que o YouTube está recomendando pra você. Então eu te vejo lá.